Esse tempo diz que a próxima vez que vamos arrugar isso, eu vou ensinar, e eu te vou fazer respeitar os todos. E nunca mais, nunca mais, isso fica a vida arrumada de tirar a marinha. Isso é uma promessa já cumprida, porque o que eu amo, eu fiz. Eu estou me dando a mira na peça, e não suba essa mira do peixe, eu não vou amar a ela, que você deixa de quebrar o chalete? Me põe a mira na peça, e não suba essa mira do peixe, eu não vou amar a ela, que você deixa de quebrar o chalete? Mandela, 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 Mandela. Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a beber bien e não pode guerrear Amarela contra ele, vengo a demonstrar Este bloco que mantengo, menina é vital E não pode imitar, cabeceiro mortal E me mantengo, ey, detrás de hielo, ey Hielo agachado, eu cabeceiro Ai pobrecinha, tu cabeceira De Calahari, pa Bermudinha Deu copetazo, pa Brazuquinha Ai pobrecinha, mi garotinha E não pode pegar mais de um rojo em la face E me quiso tumbar, pero me le esquive E me puse a rushar e se la levanté E de rojo a cara, ella le manché Amandela, Amandela, Amandela 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 Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, Amandela, Amandela Amandela, 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 Amandela Obrigado.